E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar Zezão, e rapaziada, segredinho aqui pra nós aqui, só pra quem tá vendo agora, lançou o GTA 6 aqui ó, e tá nas minhas mãos aqui ó, vocês podem ver aqui nas minhas mãos aqui ó, ó, ah mas Zezão, o GTA 6 só saiu do trailer agora, pô, não sei o que, não sei o que lá, não rapaziada, isso aqui é o GTA 6, e vocês vão ver aqui agora, de primeira mão rapaziada, nenhum lugar ou outro tem, só aqui na minha casa, vou explorar aqui pra vocês, o mapa bonitinho aqui ó, você consegue ver aqui ó, que Vice City, Vice City que é o nome da cidade né, Vice City, ela é um lugar bom, bem, bem bonitinho aqui, bastante matos, vou explorar aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ver como que é a cidade, porque nenhum outro canal vai ter isso aqui, nenhum outro canal, que normalmente só tem o trailer, só tem o trailer, mas, eu como você já sabe, eu sou hack, eu sou hack, eu consegui hackear, rockstar, e consegui o mapa inteiro nas minhas mãos, então ó, já conseguimos ver aqui ó, olha aí ó, consegue ver ali ó, calma aí, vou parar aqui pra vocês verem, na moral, como que eu faço, tá vendo aqui dali ó, galão d'água, galão d'água, não vai faltar água no GTA, podem ficar tranquilos que no GTA vai ter água, vai ter água tranquilamente, pra quem gosta de fazer a redondeza, fazer merda na rua, e ficar jogando galão de água dos outros, batendo, batendo no galão d'água, vai ter, vai ter essa brincadeirinha pra vocês também, conseguimos ver aqui mais coisas aqui também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, as casinhas, as casas, se você for pra pensar, todas as casas aqui ó, tem escada, todas as casas tem escada, ou seja, GTA 6 não está acessível, não tá acessível, ó, eu sou cadeirante, nunca consigo andar na casa, nunca consegue, porque todas as escadas são de casa, não, todas as casas são de escada, tá ligado? Ó, tá vendo esse barulho? Cês tão ouvindo esse barulho? GTA 6, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Ó o céu, ó o céu, como que tá? Cheio de alienígena, rapaziada, mais uma coisa comprovada pra vocês aqui ó, GTA 6 vai ter alienígena, vai ter vários negócios aqui invadindo a cidade do GTA, já tô mostrando pra vocês, ó, você tá tirando isso aí de onde? Tô tirando do cu? Não, não, não tô tirando, isso aqui ó, comprovado, comprovado aqui ó, tá começando até ficar meio, 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 meio cererepa aqui da cabeça, tá ficando tudo escuro, tá começando a aparecer mais luz, não tá começando a aparecer mais luz, não tá começando a aparecer mais luz, não, eu tô achando que isso daqui vai dar problema, vai dar problema não, eu espero que não dê problema, tá bom, vamos continuar aqui andando pra ver se a gente vê alguma coisa de jacaré, né, jacaré, rapaziada, viu que no trailer tem jacaré, vamos ver se a gente acha algum jacaré aqui pra rua, vamos ver se tem alguma piscina com jacaré, tá começando a ficar meio escuro, tô começando a... Senti que vai ter alguma coisa atrás de mim, vai ter alguma coisa... Ixi, negócio tá todo negociado na cabeça do céu, mané, a cabeça do céu tá começando a ficar cheio de... cheio de piruleve, eu não sei se eu tô no lugar certo, não sei se eu deveria estar aqui, porque vazar assim um GTA assim antes de... 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 Ixi, dá pra ler garanteia, não sabia, mas uma coisa confirmada aí rapaziada, os carros vão ter farol, vão ter farol, pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir acender o carro, vão conseguir acender o carro, e ó, alienígenas ainda estão querendo abduzir a nossa vida, eu não sei se eu estou fazendo certo, estão aqui vazando o GTA pra vocês, mas eu não... eu não me lê, eu não me importo, eu não me importo, vão querer me empreender, vão querer chamar a polícia pra cima de mim, vão querer chamar a polícia pra cima de mim, mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês a verdade, a verdade nua e crua, que os alienígenas vão invadir o GTA 6, cadê, cadê aqueles velhinhos de cueca, tinha uns velhinhos de cueca, não tem no trailer, cadê os velhinhos de cueca lavando a varandinha, cadê as mulherzinha gostosa, cadê as gostosa de fio dental, tô procurando aqui pra ver se eu acho alguma coisa assim, mas não achei nada ainda não, pô, esses negócios aqui, tô sentindo que eu vou ser abduzido, tô sentindo que vão me abduzir a qualquer momento, mas o que vale é o conteúdo, né, o que vale é eu trazer pra vocês, coisas que vocês não conseguiram ver no trailer, e mostrar pra vocês coisas boas, e tô vendo que essa rua aqui também, ela é muito grande, né, então eu tô andando aqui durante boas partes de tempo, e não consegue chegar no final, vou virar essa direita aqui, pra ver se muda um pouquinho da nossa vida, pra gente conseguir ver alguma coisa, porque eu tô aqui pra ver coisas novas, não tô aqui pra ficar vendo, pô, chão, não tô aqui pra ficar vendo chão, quero ver coisas diferentes, coisas que, pô, coisas que tão pra aparecer, tá ligado, tamo vendo ali, ó, ali tem uma ponte, tem uma ponte, ó, pelo que eu tô percebendo, no trailer tinha uma ponte, ou seja, aquela ali é a ponte do trailer, meu parceiro, vamos chegar lá pra mostrar pra vocês, o que que tem nessa ponte, que não foi vista no trailer, que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui andando, porque, tá vendo ali, ó, queda ali, ó, é a ponte, é a ponte do Vice City, a ponte do Vice City, e, na real, não vai ter como ir pra lá, não, vai ter como ir pra lá, não, vão ter que virar direito aqui, porque é obrigatório, é obrigatório, então ninguém vai ver a ponte do Vice City, não, vão ficar só vendo, as assombrações dos alienígenas, ixi, tô abduzindo alguém ali, viado, ixi, tá sendo alguém abduzido, vamos lá agora, vamos lá agora pra ver, ixi, entoalha, ai, ai, Deleu, Deleu, acabou de ser abduzido alguém na minha frente, vamos ali, ó, ali tem uma luz, ali tem uma luz, ó, tá rolando alucinações, tá todo mundo sendo abduzido, já conseguimos confirmar também que no GTA 6 vai ter abdução, e as pessoas vão ser, ó, 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 lá no céu, tá vendo, isso daí, ó, vai virar camiseta, vai virar estampa de camisa, já era, já era, já foi de Leleu, já, Ó, ó, muito barulho. Aí, aí, Leleuzinho! Qual foi? Qual foi o careca? Rapaziada confirmado, carecas, carecas também no Vice City. Ai, 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 ai cadê eu? Ai, ai tô sendo abduzido, ai, tô sendo abduzido, ai, eu tô ficando de leptospirose! Ai eu tô de leptospirose! Tá bom, rapaziada, estamos aqui de novo, é mais um dia aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais sobre a cidade, né? Vimos que eu fui abduzido, os ETs acabaram de tacar o negocinho no meu bumbum, mas é só uma coisa ali que eles falam que é dildo, vou enfiar um dildo aqui pra poder estudar a raça humana, tá ligado? Daí enfiaram o negócio na minha bunda, aí agora tá muito tranquilo, mas o que importa é que a gente taca seguindo aqui, ó, vê de novo, será que dá pra entrar aqui? Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui no mato, pra poder mostrar pra vocês como que é a redondeza das casas, ó, vou estacionar aqui pra tu, vou estacionar aqui pra tu e vou entrar dentro da casa, ó, não tem como entrar dentro da casa aqui não? Pô, não tem como, né? É porque também é limitado, né? O jogo tá no beta ainda, então, pô, não tá no... Eita, como que eu vou fazer a baliza aqui agora? Como que eu vou fazer a baliza aqui agora? Se tem uma... Ah, rapaziada, eu vou avisar pra vocês também, ó, GTA 6 vai ser difícil de fazer baliza, vai ter que fazer prova, prova do Detran pra poder passar, pra você poder dirigir no GTA 6. É, rapaziada, não vai achando que você aí com seus 12 anos, 14 anos, você vai conseguir dirigir no GTA, não. Só maiores de 18 anos vão poder dirigir no GTA 6, porque foi confirmado pela Anvisa que menores de idade não podem dirigir, já todo mundo já sabe, então no GTA é a mesma coisa, no GTA também não vão poder dirigir menores de idade, só quem tiver carteira de habilitação, quem não tiver vai ter que andar a pé, o GTA inteiro vai ter que andar a pé. Vai ser 2025 só, então vamos tirar a carteira logo agora, pra poder jogar o jogo na moral. Aqui, ó, mais uma coisa aqui, ó, o lixo no Vice Site é arrumadinho, ó, todo mundo joga o lixo bonitinho aí, ó, rapaziada, acho que... Ah, o jogo vai ser esculachado, não vai ser esculachado não, o lixo vai ser realmente exatamente no lixo, tá, mais que certo, mais que certo, porque... Ai, ouvi o barulho, ouvi, vi coisa. É, rapaziada, acho que negócio assim, ah, GTA, GTA tem que ser zona, tem que ser o quê? Matar, roubar e traficar. Acabou essa moda, acabou essa moda, acabou esse negócio de cancelamento, agora o negócio é ser totalmente bonzinho e não fazer maldades. Tá começando a ficar de noite rápido, né, espero que não apareça ET de novo, porque os ET me tacaram o negócio na bunda e eu não quero tomar isso de novo não, mané. Tá, vamos continuar aqui mostrando aqui, ó, a lua, ó a lua, tá vendo a lua? A lua do GTA também é bonita, ali ó, já conseguimos ver que ali tem uma luz, ó, aqui dali tem uma luz, e com certeza, sabe aonde que mora aqui? O casalzinho Bonnie Clyde do clipe, o casalzinho Bonnie Clyde, é eles que vão morar aqui, ó, esse aqui, ó, os maiores traficantes de Vice-Side. Acendi a luz aqui, porque eu tava vendo que, pô, tava escuro pra dedéu e eu não tinha acendido a luz. Vamos continuar aqui na... Ai, que barulho é esse? Que barulho? Tá bom. Acontece barulhos estranhos nas noites de Vice-Side. De dia tranquilo, de dia o quê? Peitos, bundas e mulheres peladas. Beleza, na praia. Só que de noite, meu parceiro, você tem que tomar cuidado que pode aparecer zumbi. É, rapaziada, cês tão achando que GTA 6 não vai ter zumbi igual Minecraft? Vai ter. Vai ter, tu vai tá andando na rua de boa, do nada vai vir um creep, plau, explode teu carro. Então toma cuidado, rapaziada, que vai ter, porque teve uma junção do, do, não sei se vocês sabem. A Rockstar, ela juntou com o Minecraft e agora o GTA 6 vai ser compartilhado com o Minecraft. Então vai dar pra você construir casa, vai dar pra você fazer o quê? Vai dar pra fazer... O que que tá fazendo no Minecraft? Eu não sei o que que tá fazendo no Minecraft. O Minecraft não vai fazer porra nenhuma também, né? Só faz casinha. E sempre que vocês verem, ó, vou até, vou até dar uma ré. Essa placa aqui de stop, vocês têm que ficar parado. Vocês vão ter que ficar parado, isso aí, ó, já pra quem não sabe dirigir, pra quem já tá tirando a carteira de habilitação agora, tem que saber disso. Vocês vão ter que parar a partir do momento que tem a placa de stop, se não, vai tomar multa no GTA, é, tá ligado? Vai tomar multa e a multa vai direto pro cartão da mãe. Pois, que que é isso? Virei as costas pra... Porque eu virei as costas do nada. Ai, tem um, tem um aracnedio atrás de mim. Ó, rapaziada, a GTA 6 tem aracnedios. Vai ter aranhas, vai ter aranhas e bichos diabólicos. Bichos diabólicos olhando pra trás de mim, então vamos correr, porque se... Ó, aqui já tem um playground, tem um playground. Aí não tem, aqui é um, aqui é uma rodatória. Como que eu vou rodatória, como que eu vou rodatória, se tem um diabo atrás de mim? Como que eu vou fazer uma rodatória, se tem um diabo atrás de mim? Cadê o diabo? Cadê o diabo? Cadê o diabo? Cadê o... Ai, não tô conseguindo dirigir... Leléu, leléu, aí eu vou ficar de leléu. Ai, deixa eu dar uma rézinha. Ah, beleza, ainda bem que aracnedio, ele obedece o fato de eu estar dando rézinha. Vamos sabendo também que as aranhas, elas respeitam o nosso trânsito, porque se você não souber dirigir muito bem, elas vão respeitar, os demônios vão respeitar. Ele ainda tá atrás de mim, ainda tá atrás de mim, mano. Eu não sei se vai ficar por muito tempo, não sei se isso aqui é seguro, não sei se ele é um segurança ou se eu devo ficar com medo, né? Eu vou continuar aqui andando, fazendo minha excursão aqui pra rapaziada do canal e espero que essa aranha não me atrapalhe, tá ligado? O gramado dos vizinhos vão ser sempre baixos, sempre os gramados baixos, porque assim você consegue... Você consegue porra nenhuma, você consegue nada, porque não vai fazer diferença nenhuma, o gramado tá baixo ou o gramado tá alto, mas deixa mais bonito... O Aranha, não tem como tu calar a boca aí não, Maneto? Tentou fazer meu review aqui pros amigos aqui, pô, do GTA, as tantas estrelas no céu, porque a gente já viu que tem negócio de seres extraterrestres, então isso demonstra que tem muita vida fora do planeta. E é assim, rapaziada, é, é, é isso mesmo, é isso que eu ia falar pra eles, vai ter viagem para outros planetas, tá ligado? Tá ligado? Não vai ser só, vai ser sem... Ai, 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 Leléu, para, 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 não, não, calma aí, eu tenho aractrofobia, eu tenho aractrofobia, ai! Ai, Leléu, do nada apareceu uns aracnídeos, mas eu acho que graças a Deus foram embora, né, pô? Os bichos vêm me atacando do nada, eu achei que aquela aranha ali era maneira, mas não, pô, sabe o que ela fez? Pegou os filhotes dela e jogou tudo na minha casa, jogou tudo no meu carro aqui, jogou tudo com o co-de, 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 eu pensava que a aranha não sabia pensar igual a ET, mas pensa, pensa, a aranha também no GTA vai ser foda, a aranha, toma cuidado, rapaziada, se vocês vêm uma aranha no GTA, não chega perto, não chega perto, vai ter que chamar os ceticidas, igual aquele maluco lá que foi tirar o jacaré lá da cidade do maluco, vai ter que botar o maluco para poder tirar as aranhas, porque elas vão acabar com a vida dos outros, acabar com a vida dos outros. Isso aqui, rapaziada, é a Praça da Conceição, a Praça da Conceição que vai ter no GTA, não vai ter mais aquela praça lá, aquela pracinha que todo mundo falava, a praça principal, não, a praça do GTA vai ser essa aqui, a Praça da Conceição, para todo mundo sentar, todo mundo não, vai ser só umas 5 cabecinhas poder sentar ali, e fumar muita maconha. Eu vou tentar ir para o hospital para vocês, para mostrar para vocês como que é o hospital, mas antes disso, vou ali naquela luz ali, porque aquela da luz ali, sabe o que está acontecendo ali? Está rolando festa, está rolando festinha do Matoê ali, é, rapaziada, no GTA 6 vai ter festa de Matoê. Por que travou minha tela? Por que travou minha tela? Rapaziada, tem um carro atrás de mim, rapaziada, tem um carro atrás de mim, não sei se ele está querendo ir para o show do Matoê, não sei se ele está de sacanagem atrás de mim, querendo me matar, mas eu espero que ele esteja sendo, querendo ser amigo do Matoê também, porque eu estou indo para o show do Matoê, mas esse maluco ficar atrás de mim, vai ser uma silenção. Aí, deixa eu dar uma rézinha, tu vai dar uma rézinha também? Aí, amigão, tu está dando ré por quê? Está dando ré por quê? Está dando ré por quê? Está com medo de mim, seu safado? Eu achei que só eu que tinha a liberdade para andar aqui no mapa do GTA, mas não, pelo que eu estou vendo aqui, não sou só eu não, pô, não sou só eu que sou hack não, tem os outros malucos também que ficam roubando o sistema lá dos outros. Pô, mas o maluco não para de me seguir, mané, estou começando a achar que aquele maluco ali não quer meu bem não, mané. Fica fazendo esse barulhinho de garrafa enchendo, parece que está enchendo uma garrafa, está enchendo uma garrafa aí, amigão. Ai, 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 Leléu, 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 para, para, seu safado. Ó, o cara tentou me matar, o cara tentou me matar, o cara tentou me matar, amigão, tu está atrás de mim ainda? Então, acho que era outro cara, meu parceiro, toma cuidado aí, tem gente que não sabe dirigir legal, falei, rapaziada, desde o começo eu falei, para jogar esse negócio aqui vai ter que tirar carteira, o que acontece, se as crianças não tiram a carteira, aí começam a dirigir assim, começa a querer bater nos outros, porque não sabe dirigir, não tirou o CNH, porque isso aqui ó, é uma vida que está dentro desse carro aqui, não é qualquer coisa não, é uma vida, é uma vida, é uma pessoa. Então, se você a pega e atropela essa pessoa, essa pessoa vai morrer, então, o que acontece, a família dela vai sofrer, ele vai sofrer, porque ele vai, pô, vai tá morrendo, né, tá ligado? E, é complicado você deixar a sua vida na mão de, tá indo atrás de mim, tá né, em cima de um vagabundo, tá ligado? Porque esse vagabundo ali, ele não queimeu bem não, eu acho que, eu tenho certeza agora que não queimeu bem, ele tá realmente querendo me matar, Show do Matuê, pelo que eu tô vendo, não, não vai existir mesmo, porque falaram pra mim, tava no, tava no portfólio lá, falando que é teu show do Matuê, mas não vai ter, pelo que eu tô vendo, não vai ter, eu vou continuar andando aqui, tentando ver se eu, eu acho alguma delegacia, que aí se eu achar alguma delegacia, eu consigo falar que tem um vagabundo atrás de mim, querendo me matar, mas, fora que essa cidade aqui também não faz, só pensa em tráfico, só pensa em tráfico e bandidagem, fazer um policial no que é bom, não faz, né, pensar no, ixi, tá chovendo, já tá chovendo, tá chovendo, eu falei que o dia tava, tava complicado, eu falei que ia chover e o maluco ainda tá atrás de mim, pô, mas aí ó, a gente consegue ver também, que a chuva aqui no GTA 6, tá muito mais realista, ó, tem água, água cai do céu, a partir do momento que tu faz uma água caindo do céu, meu parceiro, isso aqui não é qualquer coisa que faz não, meu parceiro, água caindo do céu, é só Deus que faz essas coisas aí, sabe quem faz mais também? GTA 6, e ó, tá ligado, tá ligado, mexendo, mexendo até nos móveis do céu, e tem ainda maluco atrás de mim? Tem não, ainda tem, né, esse cara é safado, eu tento aqui mostrar pra vocês o review do bagulho, mas sempre tem gente que ama, vai! Tá bom, rapaziada, estamos aqui mais um dia aqui, né, pra poder mostrar pra vocês como que é, o, as 6 horas da manhã, as 6 horas da manhã aqui no GTA, ela, ela é bonita também, não tem nenhum animal ainda, porque eu acho que os animais, eles, eles vão ter um momento que ele vai sair do zoológico, tá ligado, aqui ó, cadeirinha, cadeirinha pros idosos, tá ligado, acessibilidade nas casas não tem, porque tudo vai ter escada, mas cadeirinha pra velho, fuxicar na vida dos outros, pode ter certeza que vai ter, e eles vão conseguir ficar tranquilinho vendo a vida dos outros, beleza? É o que mais pode ter aqui pra nós, o que mais? Tem mais porra nenhuma não, né, esse lugar aqui também é uma merda, né, achei que ia ter uma coisa pra caralho, mas não tem nada no bagulho, como é que pode fazer um negócio desse e não tem nada, só ter, aparecer, ficar aparecendo negócio atrás de mim, aparecer aranha, mas coisa que é bom não tem, né, coisa que é bom, não tem nenhuma, pô, não tem uma praia, não tem um negócio diferente aqui, é tudo igual, vou continuar aqui seguindo aqui, tentando achar alguma coisa, mas eu acho que não vai achar mais nada não, né, eu acho que já deu o que tinha que dar, tô sentindo que tá começando a ficar muito meio, meio coisas diferentes, né, mas, às vezes acontece alguma coisa assim, às vezes não acontece nada, a gente torce pra acontecer alguma coisa, vamos ali no peigraudezinho, peigraudezinho, vamos lá ver se dá pelo menos brincar de brinquedo, porque não tem nada aqui nessa rua, tô andando já faz 5 horas e não acho nada de importante, tem como, tem como, tem como brincar? Pô, não tem nem como sair do carro, né, pra me dar uma brincadinha, não tem como, os caras me limitam a tudo, aqui, essa aqui é a praça dos, dos pendelês, aqui é só as criançada aqui fazendo, fazendo, lé, léu de, de acho, ixi, quebrou meu carro, quebrou meu carro, quebrou meu carro, e aí e aí